Olá, querida comunidade da Igreja do Naspe, Engenheiro Coelho. Enfim, chegou o nosso grande dia, o dia do reencontro. Eu estou com muitas saudades. Saudades de ver você aqui, passando pelas portas dessa igreja, podendo cumprimentar você, sua família. Preste atenção, embora estejamos aí ainda com a nossa capacidade limitada, mas dia 10 de outubro, às 9 horas da manhã, nos reencontraremos aqui para mais um culto de louvor e adoração agora com a sua presença. Para você assistir aos cultos aqui na igreja, você vai precisar fazer o seu cadastro no link que aparece aqui na sua tela. Isso mesmo, você acessa esse link, você vai ser redirecionado para uma página onde você vai colocar ali alguns dados que vão gerar as entradas. Sim, aqueles ingressos vão ser gerados. Então não esqueça, é importante que você tenha ou em mãos o seu ingresso físico ou através do seu celular, o seu ingresso virtual. Sabe, queridos, nesse primeiro momento, o número é limitado de pessoas. Então, eu quero dizer a você com muito carinho, se você entrou no sistema e o sistema já está bloqueado, é porque já acessaram os lugares disponíveis. Aqui, o acesso ao NASP vai ter início às 15 para as 8. Então, a partir das 7h45, você já tem acesso na portaria para subir à igreja. E o nosso acesso será, então, da entrada para a igreja e da igreja para a saída do colégio. O culto é exclusivo para os nossos amados que moram no externato. Os alunos do internato não vão participar desse culto conosco. Então, eu peço encarecidamente, eu sei que você deve estar morrendo de saudade de um sobrinho, de um neto, de um primo, de um amigo, de alguém que você conheceu. Mas durante esse período ainda, que estamos começando a abrir mais o espaço na igreja, nós não teremos nenhum contato com o internato. Toda a igreja, todos os bancos da igreja estarão marcados. Então, eu peço que você respeite sentando no lugar que estará indicado ali para você sentar. Pastor, quero sentar com minha família, meu querido amigo e amiga. Para começarmos agora, nós não vamos separar lugar na igreja para as famílias. Cada um sentará no lugar identificado. Somente pessoas com máscara terão acesso ao nosso culto. Isso é para garantir realmente a nossa segurança e a nossa tranquilidade enquanto estivermos aqui em nosso momento de adoração. Mas, pastor, a minha família tem crianças menores de 12 anos. Nós recomendamos que você, por enquanto, tenha um pouquinho mais de paciência e não traga as crianças menores que 12 anos. Tá bom? Tudo isso é para a segurança de todos nós. Também recomendamos que os nossos amados que têm acima de 60 anos continuem, por enquanto, assistindo em casa. Se você faz parte do grupo de risco, mesmo que você tenha a idade para estar aqui, é melhor que você não venha. Você vai ter sua temperatura medida logo à entrada aqui também e a higienização das mãos com álcool em gel. Não esqueça de trazer a sua garrafinha de água. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos bebedouros não estarão disponíveis. Inclusive, os nossos banheiros, os nossos sanitários também estarão fechados e serão abertos unicamente em uma situação de emergência. Isso é apenas para garantir a total segurança de todos que estiverem aqui assistindo e participando do nosso momento de adoração. Eu estou aqui me preparando para esse reencontro, olhando nos seus olhos e matando a saudade. O abraço vai esperar um pouco, mas só de ter você aqui perto, olhar você bem de pertinho já vai ser uma grande alegria. Então, guarde aí no dia 10 de outubro, 9 da manhã. Faça aí sua organização. Cuidado no horário. Vem que a gente está te esperando. A Igreja do Nascimento Engenheiro Coelho está se preparando da melhor forma para receber você. Estamos tomando todos os cuidados, estamos adotando todos os protocolos exigidos para que você tenha segurança. Você sabe que a responsabilidade é de todos nós. Então, você nos ajuda e nós ajudamos você. O fato é que estamos muito felizes por estarmos reabrindo a nossa Igreja. E com certeza, com a bênção de Deus, em breve, esse processo vai passar. E nós vamos novamente, podemos estar aqui todos juntos. Mas enquanto esse momento não passa, todo o cuidado e toda a responsabilidade é importante para que a gente continue, então, adorando com tranquilidade e com segurança o nosso Deus aqui em nossa Igreja. Mas a você que estará conosco, seja muito bem-vindo. Vai ser uma alegria nos reencontrarmos e que Deus esteja entre nós e que Deus te abençoe.